E o Alim Prudente, o trânsito é um dos desafios para as autoridades. A cidade cresceu demais, mas o planejamento, claro, em alguns pontos deixa a desejar. Um levantamento aponta, pessoal, os locais mais críticos da cidade, que vão passar, inclusive, por mudanças nos próximos meses. Quando o motorista respeita o pedestre, é assim que funciona. Estamos em frente ao maior hospital do Oeste Paulista. Aqui, ao que parece, atravessar na faixa é bem tranquilo, mas tem gente que discorda. Alguns motoristas param, outros não. Eu fico esperando ver se o carro para mesmo para eu poder passar. Muitos param, outros não, porque eu já passei aí e outros não. Eu tive que voltar para trás para passar. É lei. A preferência é do pedestre, ainda mais na faixa. Mas, de longe, o assunto trânsito sempre gerou polêmica. E muito pela falta de respeito. Segundo registros da Secretaria de Assuntos Viários, seis pessoas morreram no primeiro semestre desse ano, em decorrência de acidentes. O número iguala o total de mortes do ano passado inteiro. Na tentativa de tornar o trânsito mais seguro, o governo municipal anunciou uma série de adequações. Em frente ao HR, a faixa de pedestres vai ganhar reforço na pintura com fundo em vermelho. Já nesse trecho da Avenida Brasil, com essa outra avenida, a São Paulo, por exemplo, serão feitos reforços da sinalização horizontal e vertical para a separação das pistas. O cruzamento era tão perigoso que ganhou a fama de curva da morte antes dessa limitação com o canteiro em amarelo. E não para por aí. No pacote de melhorias anunciado pela Prefeitura, essa rotatória na Avenida Manuel Goulart, na altura do Jardim Monte Alto, vai passar por uma grande mudança para facilitar o trânsito, principalmente os horários de pico. Aqui circulam, segundo a SEMAV, cerca de 38 mil veículos por dia. Um não respeita o outro, todo mundo quer passar na frente, Então, quem mora nos bairros que tem que cruzar a rotatória tem muita dificuldade. A rotatória vai ser reposicionada e ganhará semáforos com temporizadores. No entorno, para os pedestres, está prevista também a construção de lombofaixas. Ao menos sete pontos na cidade estão incluídos nas modificações. Investimento de um milhão de reais. Ia ajudar bastante para a gente ir com mais rapidez onde a gente quer, né? A cidade precisa realmente de investimentos. A Prefeitura informou para a gente que as licitações para as obras serão abertas a partir da semana que vem. As alterações devem começar em setembro e seguem até o ano que vem. Vamos acompanhar. Quero ver isso tudo em andamento realmente para mostrar que o trânsito de Prudente pode ser ainda melhor. Basta planejamento e investimento também.